Olá pessoas lindas, tudo bem? Hoje eu vim falar de desabafo de melisseira, vamos comigo? Então, gente, esses pessoal da melissa, eles devem jogar alguma catiça nas melissas, não é possível. Vocês viram agora a coleção Meshap? Gente, fala sério aquela coleção, pelo menos umas 15 eu quero. E de onde tirar dinheiro? Quando a gente não tem dinheiro, você vê a melissa lá em promoção, dia final de mês, né? E aí não tem um real no bolso. Ah, dá vontade de chorar, né? Não, não é possível. E quando vem a promoção e você às vezes tem só aquele dinheiro na carteira, aí você fala, ah, mas eu queria tanto em promoção, vou comprar. Aí fica também sem um real na carteira. Nossa, gente, olha, não sei o que dizer, mas essa melissa vai me levar a falência. Vai, porque quanta melissa linda, gente, não dá pra resistir. Vocês concordam comigo? Se vocês concordam, dê um joinha aí, se inscreva no canal. Beijo, até a próxima. Tchau!